A reportagem do programa Tribuna Independente não para. Hoje, quarta-feira, 11h49 da noite, quase meia-noite, nós estamos aqui na Avenida Luiz Firmino de Souza, mais precisamente no Hospital Ararico Pacheco. É madrugada já e você não consegue ver por conta da escuridão. Olha só ali a avenida, completamente escura. Aqui, vou mostrar para cá, aqui é a Rua 16 do bairro São Benedito. Aqui ao lado fica a caixa d'água da empresa Águas de Timor. E aqui, a viatura da Semar Timor. Está aqui a viatura, o pessoal da equipe da Semar, quase meia-noite. E o destaque é que há três dias, três dias, exatamente hoje, três dias, falta energia direto aqui no bairro São Benedito. Hoje à tarde, a Semar, mostra aqui, mostra aqui a reportagem do programa. Olha aqui, o pessoal trabalhando quase meia-noite. Há três dias consecutivos, falta energia aqui no bairro São Benedito, nessa parte aqui do bairro São Benedito, da praça do bairro São Benedito. E aqui também, na Rua do Fio. O pessoal não aguenta mais. A nossa reportagem foi chamada, quase meia-noite, cinco minutos para meia-noite. E a gente veio mostrar, porque o povo não entende. A assessoria de comunicação da Semar, ela não explica, ela não fala, porque que todos os dias, a partir das sete da noite, falta energia na cidade. Olha aqui o pessoal trabalhando. E só lembrando que hoje à tarde, eles trocaram aí o transformador. Mostra lá o funcionário da empresa, lá em cima. Hoje à tarde, eles passaram a tarde todinha, quebrando a cabeça aqui, e deixaram as unidades consumidoras de novo no prego. As crianças, os pais de família, os trabalhadores, ficam agora, durante três dias, madrugando por falta do compromisso, da responsabilidade com a empresa Semar. Há três dias, falta energia aqui no bairro São Benedito. Aqui é a Rua 16. Vamos mostrar de novo? A Rua 16, completamente escura. Vamos vir aqui na frente? Completamente às escuras. O pessoal tem até medo de sair, por conta que já são quase meia-noite e o pessoal não vão sair para dar entrevista, conversar com a nossa reportagem. E nós também estamos preocupados, porque estamos à meia-noite. E essa região aqui é realmente muito perigosa. Então está aqui o pessoal, nessa quarta-feira, meia-noite, trabalhando. Passaram o dia todo, repito, e agora vão entrar pela madrugada. E você, que passou o dia todo trabalhando, nesse momento nós temos várias pessoas cansadas, que trabalharam o dia todo e que não conseguem dormir por conta do forte calor. Então está aqui o pessoal da Semar trabalhando. Está aqui, vão trocar o transformador. Só Deus sabe. Quanto tempo, lembra aí, amigo? Não tem previsão. Não tem previsão? Daqui para de manhã. Daqui para de manhã, olha aí, o eletricista aqui está dizendo que daqui para de manhã a energia volta a se restabelecer. O pior é que a comunicação da empresa Semar não fala. Está com três dias, que a cidade de Timão liga direto para a empresa Semar, liga para o número 116, e já está indo, e já está indo. E agora a gente acaba de receber a informação que vai ser a noite toda, amanhecendo o dia. E aí você que está em casa vai ter que ficar no pau até o dia amanhecer. E amanhã como é que você vai trabalhar? De ressaca? Para trabalhar com sono? Então está aí. O pessoal está trocando aí o transformador. Repita, e a comunicação da empresa Semar nada faz, nada diz, e está aí. Pelo que o funcionário disse, o eletricista, vai rolar mais cinco horas de relógio porque já são meia-noite e a reportagem do Tribunal Independente não para. É um descaso, é uma vergonha, uma empresa milionária deixar o povo timonense nessa situação. Elias do Silva, estamos perto, estamos de olho, meia-noite pontualmente.